Bem, se você tá vendo esse vídeo, você provavelmente conhece Anime Fighters, o jogo oficial, o EA, o muito insano, com incríveis 90 mil players agora. Mas você sabia que se você procurar Anime Fighters na pesquisa do Roblox, você vai achar uma lista imensa de jogos falsificados? Bem, são esses jogos que a gente vai testar hoje. Primeiro aqui é o Anime Fighters Simulator do P3-8Z, ele copiou até a descrição, ele colocou as mesmas Game Pass, também tem servidor VIP por 150 conto, enfim, vamos dar o play e vamos ver o que me espera aqui. Insano. Próximo aqui a gente tem o Anime Fighters Simulator Bet, esse daqui já tá com nome diferente, mano. Tem aqui uma descrição Kibada, na loja aqui, pelo menos o cara no Kiboss Game Pass, e não tem servidor VIP. Eu queria muito saber onde que eu vim parar, mas em que lugar é esse, velho? O que que é isso aqui? Olha a cara do milhante, olha a cara do milhante, ah não, ah não, velho. Tá bom, aqui tá falando pra jogar, e eu acho que tipo assim, só tipo assim, não tem um pouquinho, tipo assim, eu acho que não tem nada a ver com o Anime Fighters, mas tipo assim, só um pouquinho nada a ver, só um pouquinho, só um pouquinho. Vamos dar play aqui, né, eu não sei o que vai acontecer. Por algum motivo eu tô numa plataforma e eu tenho uma arma. Esse aqui é aquele joguinho de atirar? Que que é isso? Toma, 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 slime do Minecraft, sucumba. Opa, meu Deus, tem outra. Pô, e aquele joguinho de atirar, velho, eu tenho como aumentar minha mira? É, pô, e já é mais bem feito que o Anime Fighters, hein? É meme, é meme, por favor, não me cancele, hein? Cheguei em outra parte que agora estou dando 100% do meu potencial de mira. Ok, slimes, tomem, sucumba. Ah, meu Deus. Ferrou, 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 ferrou. Calma. Calma. Solados. Opa, tem mais um aqui. Piu, 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 piu. Mano, tem um fantasma. Sai, 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 o Zegotinho, o Zegotinho, o Zegotinho, sai, 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 sai. Não deu tempo, droga. Não tem outro, velho. O Zegotinho é muito roubado. É, acabou? Eu acho que acabou, porque eu estou... Ganhei. O pai é muito bom, não tem como. O próximo agora está escrito Real Anime Fighters. Ou seja, esse daqui é o real, hein, família? Esse daqui é o verdadeiro. Aqui tem duas Game Pass que é um autoclique aí, hein? Que custa um Robux. E os servidores custa 20. Você é louco? Tem eu e mais um cara aqui. Eu e o Gutin Dripado. É um Tappers. É um Tapper. É tipo o Anime Tapper da vida. Será o Gutin Dripado troca ideia comigo? Vou mandar para ele aqui um... Salve, Gutin Dripado. Tá, eu acho que ele não vai falar comigo, porque ele está bem tristido. Cara, tipo assim, eu acho que não tem essa galinha aqui no Anime Fight. E, tipo assim, nem a Peppa aqui. Eu não sou o maior pro-player de Anime Fighters, mas... Eu só acho que o Anime Fighters não tem cachorro e muito menos um morcego. Gutin Dripado, fale comigo, Gutin Dripado. Por favor, fale, fale comigo. Vou empurrar o Gutin Dripado, mano. Vou ferrar aqui o auto-farm dele. Aí, ferrei o Gutin Dripado. Fala comigo, Gutin Dripado. Eu achei outro aqui. Eu queria falar que ele tem 19% de aprovação. Meu Deus. Uou! Uou! Acabou de teleportar um cara aqui na minha frente. Uou! Uou, Anime Fighters. Anime Fighters, apenas Anime Fighters. Anime Fighters, apenas. Ó, mano, minhas pernas aqui não funcionam pra dar esse parkour aqui, ó. Vem. Vem, vem. Nossa, o pai é bom. Nossa, nossa. Nossa Senhora. Cê é louco? Isso daqui tem tudo a ver com Anime Fighters. Imagina se não tivesse, velho. Ah, tem esse palpô, hein, tica? Ó, eu queria falar que esse jogo aqui é inesperadamente muito mais legalzinho de jogar do que imaginei, velho. Eu gosto de joguinhos de parkour, pá. Ó, ó, pega. Uou, uou, Insanamente Fighters. Tá, esse daqui eu acho que é a menor aprovação que eu achei. Pra finalizar com chave de ouro, eu achei um de 5% de aprovação, mano. Eu tenho 6 mil visitas e tem 5% de aprovação. Tô com medo do que eu tô vendo aqui agora. Clica na caixa pra continuar. Numa tentativa para o novo jogo, você tá preso aqui. Na sua frente é o seu device. No seu device você pode ver um backdrop, esse texto, Roblox, Inteligência Artificial. E no meio, uma caixa. É, moleque, eu tô vendo uma caixa. Agora como que eu jogo? Clique na caixa pra continuar. Ah, mano, os caras vão fazer um bagulho de enigma mental. Vai se f...